Muito bom dia povo de Deus, uma ótima sexta-feira para você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia se inicia, e nada melhor do que iniciar o dia, agradecendo ao Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos falar com Ele? Gratidão revela caráter. Se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou e cuidou de nós. Pai querido, Pai amado, a Ti bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome. Até aqui o Senhor tem sido conosco, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua companhia, Espírito Santo de Deus. Perdoa os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Obrigada, Deus, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela Tua doce presença, doce amado, consolador. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e faltas, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-me, Deus, de todo o mal. Livrai-me da falsidade, da inveja. Livrai-me, Senhor, da maldade disfarçada de bondade. Meu Deus, Te pedimos encarecidamente, envia aos Teus anjos, Deus, cortando o laço, quebrando a lança e queimando os carros no fogo, Pai. Guarda a entrada e a saída, desde que está seguindo o viagem. Abençoa, Deus, este que está clamando pelo Seu comércio. Envia freguês. Pai, envia, meu Pai, para esta pessoa provisão. Abençoa, Deus, a entrada e a saída. Meu Deus, traga notícia daquela pessoa que está hospitalizada. Notícia daquele que está lá no presídio. Restaura, liberta. Prospera o Teu povo. Lança por terra toda corrente, todo cadeado. Abre as portas, Deus, do céu. E abençoa o Teu povo. É assim que nós pedimos e Te agradecemos por tudo, Deus. Deus, que o Senhor cresça, diminua, que o Senhor apareça, desapareça agora. Fala conosco, por intermédio a essa palavra, que ela não volte vazia. Mas que o Teu povo volte para testemunhar a Tua grandeza e o Teu poder. Se aperfeiçoar na fraqueza de cada um deles. É assim que eu te peço, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Todos dizem. Amém, povo querido, povo abençoado. E você, se você é inscrito no nosso canal, se você é inscrito no nosso canal, beijo seu coração. Deus te abençoe. E se ainda não é inscrito, está esperando o quê? Participa da nossa programação diária. Se inscreva agora. Deixa teu like, compartilha essa mensagem. Tem alguém precisando ouvir a voz de Deus? E o canal de bênção vai ser você. Temos vídeos diariamente aqui no YouTube, pela manhã, à tarde e à noite. Se alimente do que é bom. Se alimente da palavra que é viva, eficaz, é poderosa. E que não tem voltado vazia. Você crê nisso? A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Glorificada e exaltada seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Veja o que nos diz o texto. Que Jesus recebeu um convite para ir na casa de um fariseu, de um doutor da lei. De uma pessoa que tinha nome, era renomado naquele lugar. E neste convite, Jesus reclinou à mesa. Quando ele reclinou à mesa, se aproxima a mulher. Uma mulher que não era Maria, a irmã de Lázaro. Era uma mulher pecadora. A Bíblia diz que era pecadora. Mas ela ouviu dizer que Jesus ia para aquela festa. Jesus ia para aquela casa, onde estava vendo o banquete. E lá, ela vai e não vai com as mãos vazias. Ela vai e ela vai levando o seu melhor. Um vaso de alabastro. Algo que custava caro. Como uma forma de agradecimento. E pedindo a Deus também o perdão por tudo que ela tinha feito. Tem gente que não entende, né? Tem gente que não adianta, não entende. Não entende o que você faz aí. E só olha para você julgando o teu passado. O fariseu diz consigo mesmo. Quando viu aquele chororô. E viu ela se lançando aos pés de Jesus. Enxugando com seus cabelos. O fariseu já começa. Tem gente que é assim, né? Só lembra onde você caiu. Rotulam você pela tua queda. Pelo teu passado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei. Quem são os fariseus aí. Que fica atrapalhando você e dá o seu melhor. Que fica te julgando aí pelo que aconteceu no passado. Que fica te apontando aí quando você passa. Tem pessoas que estão sendo apontadas. Estão sendo apedrejadas neste lugar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sei como é que está o teu coração. Eu sei que tem coisa que você fez e se arrependeu. Porque você foi vítima de outras pessoas. Usada pelo inimigo para te derrubar. Para te derrubar. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher se arrependeu. E o fariseu disse. Se ele fosse um profeta. Saberia. Que tipo de mulher é essa? Que tipo de mulher? Olha só a forma que ele fala da mulher. Tem muitos fariseus fazendo isso. A acepção de pessoas. Não é verdade? A igreja é lugar de pecadores. Buscando o arrependimento. Aleluia. E nos diz a palavra que. Jesus lhe disse. Simão. Tenho algo a lhe dizer. Dize mestre. Disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários. E o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoar a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que seja aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E se julgou bem. Julgou bem. Disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher. Entrei em sua casa. Mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas. E enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher desde que entrei aqui. Não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela derramou o perfume em meus pés. Portanto eu lhe digo. Os muitos pecados delas foram perdoados. Pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama. Então Jesus disse a ela. Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar. Quem este que perdoa ter pecado? Jesus disse a mulher. Sua fé salvou. Você vai em paz. Aleluia. Glória a Deus. Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Tem pessoas que não te dão oportunidade aí. Pelo que aconteceu na tua vida. Aleluia. Ei. A tua culpa. O teu pecado. O que aconteceu. Já foi pago na cruz do Calvário. Ele sim provou que ama a humanidade. Dando que ele tinha de melhor. Por amor de mim e de você. Não. Nós não merecemos não. É pela graça que nós somos salvos. Tem dívida. Que Deus me trouxe aqui para dizer para você. Alamandarabachulia. Já foi paga a tua dívida. Já foi paga a tua dívida. Lá na cruz do Calvário. Jesus pagou. Pagou com a morte. Jesus pagou. E foi preço de sangue. Pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. E somos curados. Ei. Você lançou essa causa aos pés de Jesus. Você está derramando lágrimas aos pés de Jesus. E tem muita gente dizendo para você. Ei. Dizendo não. Ela não merece. Ela não merece ter a vida dela. Alamandarabachulia mudada. Te apontando por uma queda. Te apontando por algo que você fez. Aleluia. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você. Ei. Sou eu que te justifico. A tua causa está nas minhas mãos. O teu advogado é fiel. E ele me trouxe aqui para dizer para dizer. Eu não vou te absorver não. Sabe o que vai acontecer com você? Eu vou te justificar. A pessoa é absorvida. Sabe quando? Quando uma pessoa leva uma acusação contra ela. E a outra parte não tem como provar. Então ele é absorvido por falta de provas. Mas Jesus está dizendo para você. Eu não estou te absorvendo. Eu estou te justificando. Perante os fariseus. Estão dizendo que você não pode sair deste lugar com honra. Estão dizendo que o teu ministério é um fracasso. Não tem como ir adiante. Mas Jesus está dizendo para você. Eu vi as tuas lágrimas. Vi você se humilhando e gente te pisando. Fariseu se achando o todo poderoso deste lugar. Dizendo que ali não tinha espaço para você. Mas o teu advogado é fiel que te justifica. E é ele. É ele que vai te ajudar. É ele que está dando a última palavra na tua vida. Oh, aleluia. Coloca nos comentários. A minha causa está nas mãos do meu advogado. O teu advogado mora lá no céu. E ele chega na cara de Simão. Ele diz, olha, eu cheguei na tua casa. Tu nem lavasse os meus pés. Nem me saudou com um beijo. Esta mulher, desde que eu cheguei aqui. Ela dá o seu melhor. Oh, aleluia. Ela dá o seu melhor. Ela está aqui se humilhando. Ela está chorando. Ela lavou meus pés com lágrimas. E está enxugando com seus cabelos. Aleluia. Tem banquete que não era nem o teu. Mas o Senhor vai fazer você sair daí. Com a cabeça erguida. É Deus que está marcando encontro. E ele manda te dizer. Os fariseus que ficaram falando da tua vida. Vai ver eu te justificando. Verá eu. Ela manda na bachurinha te ajudando. Eu te erguendo. Aleluia. Ali é um lugar de pessoas renomadas. Fariseiro, doutor da lei. Ali não cabia aquela mulher. Tem lugar que tem pessoa que diz. Não, aqui não cabe. Não cabe ele, não cabe ela. Mas o Senhor está dizendo para você. Eu estou lá no meio. E eu não vou deixar ninguém te humilhar. Ninguém vai te humilhar. Porque é Jesus que te justifica. É Jesus que te defende. É Jesus que te levanta. É Jesus que vai fazer você sair daí. Dando a volta por cima. Aleluia. Aleluia. Ele faz. Ele sonda. Ele sabe. Que são as pessoas aí. Que fica te chamando de tal pessoa. Aquela dali. Aquela tal mulher. Sabe? O que aconteceu na vida dela lá? Aquele dali é aquele que foi envolvido no escândalo. Só tem gente para te julgar. Olhar o cisco que está no teu olho é fácil. Eu quero ver. Tira a trave. Tira a trave. Quando for julgar uma pessoa pelo passado dela. Lembre-se. Que não foi você que morreu na cruz do Calvário. Para salvar ela. Teve alguém. Que amou o mundo de tal maneira. E deu o que ele tinha de mais precioso. Para salvar essa pessoa. Que os fariseus não querem. Para salvar essa pessoa. Que é conhecida. Pelo que ela fez. Jesus está dizendo para você. Não dê ouvido aos fariseus. Sou eu que te justifico. Sou eu que te levanto. E sou eu que faço você testemunhar. Os humilhados serão exaltados. Houve arrependimento. Aquela mulher estava tão arrependida. E ela buscou. Ela buscou. Ela buscou Jesus. E ela conseguiu. Ela conseguiu. Que os pecados dela fossem perdoados. Eu quero profetizar na tua vida. Vai haver sim. Vai haver sim. Vai haver arrependimento de pecados. Dentro da tua casa. Vai haver sim. Pessoas se arrependendo. Vindo para os pés de Jesus. Vai haver sim. Convenção de almas neste lugar. Vai haver sim. Vai haver sim. Mudança de vida na tua casa. Vai haver mudança na tua história. Com Jesus você pode. O homem não dá nada por você. Você não tem nenhuma oportunidade. Porque você é julgado. Por algo que aconteceu. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Coloca nos comentários. Para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo. Então nova criatura você é. As coisas velhas se passaram. E é Deus que anuncia coisa nova na tua vida. Essa causa está nas mãos do Senhor. Está nos pés de Jesus. Foi regada com lágrimas. E Ele me trouxe aqui para dizer para você. Eu vou te exaltar. Na frente daqueles. Daqueles que não te deram oportunidade. Na frente daqueles que te julgaram. Na frente daqueles que te humilharam. Na frente daqueles que te maltrataram. Alá praxandará. Eu sou Jesus que falo contigo. E é isso que te digo. Alá mandará bachuria. Tem peso que vai ser removido. Vai ser removido. Do teu coração. Da tua mente. Da tua vida. E você vai sentir o alívio. Porque o meu fardo é suave. E o meu peso é leve. Ela sai de lá. Sabe como? Ela sai de lá. Recebendo que ela foi buscada em Jesus. Eu quero profetizar. Que você vai voltar. Recebendo a resposta que você está pedindo. Você vai voltar. Você no lugar onde você foi lá. Derramou as lágrimas. Conocou a tua calda nas mãos do Senhor. Se humilhou. E tem pessoa que só te pisou. Só te julgou. Só te magoou. Ei. Vai ser neste lugar. Onde essa pessoa vai ver. Jesus. Jesus te justificando. Jesus. Jesus fazendo você levantar a cabeça. E sair deste lugar com a cabeça erguida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou por baixo. Vai sair por cima. Chegou se humilhando. E a Bíblia diz que Deus exalta os humilhados. Os humilhados serão exaltados. E os soberbos vão passar vergonha neste lugar. O Senhor tem sentimentos. Ele sabe da tua história. Falar de você era fácil. Mas Ele sabe tudo o que aconteceu na tua história. Tem banquete que está separado. E o Senhor está dizendo para você. Não. Você não vai sair deste banquete humilhado. Você não vai sair envergonhado deste banquete não. Vai ter gente que vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Porque te apontou. Te criticou. E vai ver eu te honrando neste lugar. Uma nova história. Deus está escrevendo. Uma nova história. Uma nova página. Está sendo escrita agora com Jesus. É com Jesus. E se é com Jesus. E se é com Jesus. Quem são os fariseus? Quem são os fariseus para dizer que você não anda de cabeça erguida neste lugar? Te prepara. Porque teve lugar que você. Que você baixou a cabeça. Você entrou de cabeça baixa. Você entrou por baixo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Você vai levantar a cabeça neste lugar. E eu vou te fazer dar a volta por cima. É lá para a Xandara. Ela deu o melhor. E não foi desperdício, não. Não desperdiçou porque Jesus. Jesus ouviu. Atendeu. E liberou o que ela queria. Que o Senhor liberasse. Mulher. A tua fé te salvou. Vá em paz. Teus pecados estão tudo cancelados. Está cancelados. Está cancelados o quê? Está cancelados este peso do pecado. Estavam nas tuas costas. Está cancelados. Está cancelados o quê? Está cancelados. Ela mandaram a baixúria. Essas injúrias. Essa difamação. Esses julgamentos. Está sendo cancelados. Essas conversinhas do inimigo. Porque Jesus do céu está liberando essa palavra para a tua vida. Seja livre. Seja livre para viver uma nova história. Você veio buscar. Ele não vai dar viagem perdida. Você vai levar. Você vai levar aquilo que você veio buscar. Só Deus sabe. O que você tem passado. O que você tem enfrentado neste lugar. Aleluia. Com pessoas que não te entendem. Com pessoas que só ficam aí te acusando. Com pessoas que não tem. Que não tem. Que não tem o amor de Cristo na sua vida. É Ele que é teu escudo de proteção. É Ele que vai tirar você aí do chão. E vai fazer você caminhar de cabeça e guira neste lugar. Novamente. Coloca teu nome. Coloca teu pedido de oração. Deixa eu orar por você agora. Em nome de Jesus. Deus querido. Deus amado. Nós te bendizemos. Te exaltamos. Oh poderoso Deus. Nos humilhamos Senhor. Debaixo da tua potente mão. Assim como aquela mulher. Derramou lágrimas. Oh Senhor. O Senhor sabe por que essa pessoa está derramando lágrimas. Oh Senhor. O Senhor sabe quem são os fariseus. Que ficam denigrindo a nossa imagem. Manchando o nosso nome Deus. Nos julgando pelo nosso passado Deus. Julgando o livro pela carta. Mas só o Senhor sabe dos nossos corações. Aqui tem pessoas arrependidas do que fez. Está querendo uma oportunidade. Ninguém dá oportunidade Deus. Espírito Santo de Deus. Que convence o homem do pecado. Eu apresento esses nomes. E essas pessoas que estão se arrependendo. Estão querendo viver novidade de vida contigo Jesus. Escreva nossa nova história. Seja o advogado desta causa. Justifica tua filha, teu filho Deus. Deus, faça-lhe sair deste lugar com a cabeça erguida. Faça-lhe dar a volta por cima. E aqueles que julgaram, que apontaram, meu Deus. Que possam ver. Possam ver o teu carinho, o teu amor por nós. O Senhor deu o que o Senhor tinha de mais precioso por amor da humanidade. Jesus Cristo, através do seu sangue. Nós somos purificados. Toda a mancha do pecado. Então, Deus. Então, Deus. Escuta agora. Escuta agora esse choro. Essa pessoa que chora, que clama. Que pede para ser liberta deste cativeiro. Liberta, meu Senhor. E dê a última palavra nesta causa, nesta vida. É assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aquela mulher, ela deu o que ela tinha de melhor. Ela deu as lágrimas. Ela deu o vaso de alabastro. Ela se humilhou. Ela reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ela saiu de lá, de cabeça e equipe. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele faz. Se você quer. Você deseja entregar a sua vida agora para Jesus. Sentiu-te Deus de entregar? Se arrependeu de algo? Deus falou com você? Então, põe a mão no teu coração. Diga assim para Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu hoje declaro que sou teu servo e sou a ti que servirei. E prestarei culto por todos os dias da minha vida. Amém. Se está voltando para Jesus, diga, estou voltando para casa. Se está aceitando pela primeira vez, coloca nos comentários. Eu te aceito. O Senhor te diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Deixa Jesus confessar o teu nome diante do meu Pai, para que ele venha cancelar tudo isso aí, esse peso, essas acusações na tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, que ele faça a responsabilidade sobre ti, que ele tem misericórdia, que ele te dê a paz. Deus abençoe, aguenta te amanhe aqui, para a glória de Deus.